Fala, meus amigos do coração, se entenderam a piada, deixem nos comentários. Gente, hoje nós iremos gravar o primeiro vlog desse canal. E, ó, agradecimentos. Eu quero agradecer ao meu colega Guilherme. O canal dele é Gorira, Gorira mesmo, G-O-R-I-E-R-I-A, games e vlogs. Esse canal é bem legal, mano. Por quê? Porque sabe celular o tanto que é engraçado. Aí, eu quero muito que vocês visitem. Chega no último vídeo dele e comentem. Vim do Atriel. Então, aí... Hoje o primeiro vlog é sobre a lista de amigos. Falando sobre meus amigos, vamos começar. Então... Então, gente, começando aqui o negócio de entrar. Começando com o meu primeiro amigo. Vai ser uma lista de dez. Começando com o meu primeiro amigo, Renato. Renato, eu gosto muito de vocês. Porque nós temos muitas coisas em comum. Vocês perguntam, como vocês se conhecerem? A gente se conheceu de um dia que um professor faltou e a gente foi pra quadra da escola. Aí foi a gente que começou a falar sobre um canal, que eu não vou colocar pra lá. E foi bem divertido. Então... Aí depois disso, a gente ficou muito amigo, falou um monte. A gente já brigou muitas vezes, já parou de ser amigo muitas vezes. Mas sempre se reconcilia. E hoje estamos sendo muito amigos mesmo. Segundo melhor amigo. Nossa, mano. Matheus. Matheus. Só digo que você é bem divertido. Se você estiver vendo esse vídeo, deixe seu like. Todos os amigos que estiverem aqui, se estiverem vendo esse vídeo, deixem o like. Porque cada like é um abraço desse coelho. Então... E... O Matheus, gente. Ele é muito divertido mesmo. Porque ele faz piada, faz de tudo. Mas ele é estudioso, super alegre e contente. Ele... Ele faz muita coisa divertida. E tipo, se alguém reclama, digamos tipo... Você tá lá no gol. Eu sou goleiro. Toda hora que a gente vai jogar futebol, se é necessário jogar futebol, eu sempre sou goleiro. Se eu não defendo de uma bola, os outros lá ficam... Ai... Sabe... Não, mano. Deixa ele. Ele só tá tentando. Então... Eu quero muito... Dar um abraço... Mandando abraços pra ele. Por quê? Porque ele é aquele amigo super divertido. E passando pro próximo amigo, obviamente, Guilherme. Eu acabei de falar dele. Então... Visitei o canal dele. Já falei. Inscrevam lá. Vem pelo Asriel. Então... A gente é muito amigo. Ele é aquelas pessoas, sabe? Eu sou aquela pessoa naturalista. Óbvia pra ele. Digamos assim... Uma amizade entre o cara que é doido. E... Sabe? Aquele cara idiota. Só que de qualquer jeito. Ele é bem inspirado. E o nerd que... Sabe? Não faz quase nada. Então... Essa é... Tipo as nossas aventuras. Aqui, ó. Pera aí. A gente fez... Eu fiz até um desenho aqui. De uma brincadeira que a gente tava criando. Ficou muito legal. Então, gente. Eu vou dar um cortezinho aqui. Daqui a pouco eu volto pra falar mais. Pessoal. Eu voltei. Tive que resolver ali uns probleminhas. Mas continuando a falar sobre Guilherme. A gente teve muitas aventuras mesmo. Muitas aventuras. Gente, olha que cenário fogo. Meu quarto. Meu quarto... Bem iluminado por causa dessa janela aqui. Que é feita de vidro. Então... A gente... É muito amigo. Desde o terceiro ano. E a gente já tá no quinto. Então, ou seja. A gente passou o terceiro, o quarto e o quinto ano juntos. E aí... A gente vive essas aventuras escolares e tal. Então... Passando para o próximo amigo. Meu quarto melhor amigo. Arthur. Arthur. Muitos abraços. Por quê? Porque de alguma forma ele consegue fazer eu rir. De alguma forma. Ele pode falar tudo. De alguma forma eu consigo rir. Tipo assim... Sabe... Uma pessoa... Digamos... Qualquer pessoa. Digamos... Um amigo... Que eu nem conheço. Ele chega assim ó... Brrrr... Aí tipo... Eu tô meio quieto. Mas o Arthur não. Ele fala... Brrrr... Eu tô rindo, mano. E ele... É isso que torna ele um amigo bom. Porque ele faz de alguma forma a gente conseguir... E... Beijo Arthur. E um abraço. E então pessoal. Vamos para o quinto amigo. Gabriel. Nossa... Susto. Tem uns... Uns pombos que vivem aqui em casa. E eles que fazem barulho. Não reparem. Na verdade vou até trocar de cenário aqui. Porque eu odeio esse som. Eu vou... Para... Lá fora. E a gente volta... Depois. Na verdade não. Vou ir para um lugar menos iluminado. Porque lá é muito bom. Já sei. Olha só para não atrapalhar morcego. Eu tô aqui arrumando minha cama. Porque eu tenho que ficar lá no templo. Então... Opa. Que desenho sem novo. Né. Bunny Snow. Nome dele. Super fome. Então... Esse amigo Gabriel. A gente viveu muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. No jardim a gente já era amigo. Sabe por quê? Por quê? A gente era amigo desde lá do jardim. Na primeira série. Sabe lá? Tem aqui uma Nossa Senhora do Carmo. Nossa. Melhor creche do mundo. Tipo. Lá a gente foi. Eu acho que lá foi a melhor escola que eu já fui. Que não era bem uma escola. É uma creche. Mas... É bem legal. E lá eu estudei muito com o Gabriel. Eu estudei a primeira. A terceira. E a quinta série com ele. Lá no creche. A quinta eu acho que é a última. Mas... Ele é muito divertido. Por quê? Porque... Ele é meio que sensato. Antes ele era muito... Sabe? Aquela pessoa que não sabe de muita coisa. Falava que o sol era feito de fogo. Mas basicamente ele era feito de uma energia. Que queima. Mas é, digamos, um fogo tipo... Fogo mesmo. Aí... Hoje ele meio que... Digamos. Ele diz... Que... Que barulho chato. Então. Continuando cala a boca aí. Morcego, pombo, não sei o que. Então. Continuando. Ele era muito, muito sensato. E... Agora. Ele é muito divertido. Mas... Isso... É o que torna ele muito legal. Então. Passando para a sexta pessoa. Acho que nem vai dar pra minha seleção. Para a sexta pessoa. Olha só. Kaique. Eu te dou o prêmio. Kaique. Você é aquele amigo. A gente se conheceu. Foi no terceiro ou no segundo ano. Eu não me lembro muito. Mas. Foi muito divertido. Ah, gente. Agora que eu acabei de perceber. São morcegos. Que estão ali. Subindo. Vocês vão ver não. Não, agora vocês. Bora chicar. Ela chia. Os morcegos estão ali. Chia. E isso incomoda muito. Então. Para a sexta pessoa. Dou o prêmio. Para o Kaique. Nossa. Ele é muito divertido. Uma coisa que temos muito em comum. É nossa paixão por Pokémon. Pokémon. Olha. Sem meu Bunny Snow. Fica aqui. A gente gosta muito de Pokémon. A gente tem muitos Pokémon em comum. Digamos. Um dia. Se eu não me engano. Acho que foi terça-feira. Não. Foi sim. Segunda-feira. Eu perguntei para ele. Qual era o Pokémon de água dele favorito. E eu falei. O Greninja. E ele falou. Ah, eu também gosto. Aí eu falei. O Diplanta. Ele falou. Chespin. Eu também gosto do Chespin. Aí foi assim. A gente acabou tendo muita. Muita amizade. E isso tornou a gente muito próximo. E o engraçado é que ele mora no mesmo bairro que eu. Só para vocês verem. Que tem coincidências aqui. Passando para a sétima pessoa. A sétima pessoa. A sétima pessoa não é um menino. É uma menina. Olha, Guilherme. Me desculpe. Mas sim. Eu acho a Sofia muito legal. Porque ela tem uma forma de ser engraçada com os outros. Digamos. Tinha lá um menino. Ou um menino atrevido. Era no quarto ano. Aí foi ela. Ela chegou. O menino ficava fazendo a tribulação. Tribulação. Para quem não sabe o que é isso. É bagunça. Aí tipo. Meio que ele fez isso. E a Sofia. Mano. Deus do céu. Eu disse isso daqui. Eu nunca vou esquecer. Ela chegou nele assim. Ei. Querta seu desmiolado. E o engraçado é que a voz dela é muito aguda. É muito fina. Ela fala mais ou menos assim. Ei. Seu desmiolado. Mano. Ela tem mais ou menos 10 anos. E tem uma vozinha de bebê. Mano. Isso. Claro. Né. Ela é muito engraçada. E a oitava pessoa. Também é uma menina. Clarinha. Clarão. Clarinha. Você é muito divertida. Fofa. Uma coisa. Que é muito característica dela. É a fofura dela. Nossa gente. Vocês não tem que ver. Ela é assim de um tom pálido. Um tom um pouquinho pálido. Ela é quase da minha cor. Digamos. Um tom desse. Ela tem esse tom. Só que as bochechas dela. É de um tom muito rosa. É isso que transforma ela. Fofinha. Também que as bochechas dela. Tem o dobro de tamanho de uma bochecha comum. É muito bom de apertar. Aí. Esse amigo. Primeiro. O Renato. Ele. Ele. Achei. Eu e ele. Achei ela muito fofa. Então ela é uma brincadeira. Que cada um tinha que ser mais uma coisa. Aí meio que o Renato foi o mais forte. Não. O Renato foi o mais inteligente. O Gabriel foi o mais forte. O Guilherme. Ele foi mais resistente. Eu fui o mais criativo. O Kaique. Desculpa a notificação. Vou desligar ela daqui. E eu vou desligar. Na verdade. Agora. Gente. Aí. Eu. Eu era o mais criativo. O Kaique era o mais rápido. E. A Clarinha. Ela foi a mais fofa. E por isso. Ela tinha uma habilidade especial. Que era de cura. Uma habilidade muito eficaz. E também. Não era só pela fofa. Era também pelo. Pelo poder dela. Que era de plantas. Então. Ela podia criar remédios. Essas coisas. Aí. Isso. Tornou a brincadeira. Super divertida. Porque ela era super fofa. Só que ela acabou. Saindo. Saindo. Mas. Não importa. Saindo da oitava pessoa. Indo pra penúltima. Que é a nossa. Nona pessoa. Nossa. Gente do céu. Eu. Amo. Amo. Isso não é bem um amigo. É um primo. Não amar daquele tipo. É amar de amizade. Por quê? Porque ele é muito legal. Ezequias. Eu te dou o prêmio. Mesmo ele sendo meu primo. E vocês falam. Era pra fazer o campeonato de. Era pra fazer a lista de melhores amigos. Não de melhor primo. Seu burro. Não importa. Ele serve. Ele serve como quatro. Como primo. Família. Ele serve como primo. Amigo. Irmão. E também. Um pouco de mim. Por quê? Porque a gente tem muitas características. Em comum. Cabelo cacheado. É uma delas. Eu. Eu tenho umas coisas. Cara. Aqui. Tentem ver. Não dá pra ver. Que é aqui. Uns carocinhos. Que fica na minha testa. As pessoas chamam isso. De pele de galinha. Ele também tem. Só que o dele é bem aqui. Nessa pontinha da testa. Aí. A gente tem muitas coisas. Em comum. E a gente gosta de muita coisa. Digamos. A gente é muito amigo mesmo. Mesmo sendo primo. É muito amigo. Então. Tchau. Tchau. Tchau.